Segundo a Polícia Civil, estes seis jovens, sendo dois menores de idade, são apontados como os autores da agressão que resultou na morte do servente de pedreiro Clebson de Souza, de 33 anos de idade. O caso aconteceu no dia 13 de julho, no Parque José Afonso Junqueira, nas proximidades do Palace Hotel. Nós identificamos algumas testemunhas e algumas pessoas que estavam no local e presenciaram a briga e no decorrer das investigações nós identificamos seis pessoas que participaram ativamente das agressões entre elas dois adolescentes e quatro maiores. Durante as investigações, a polícia confirmou através de depoimentos como foram as agressões. Quando nós identificamos, nós identificamos que a vítima estava com algumas pessoas nas mediações essas pessoas não participaram da briga, entre elas também haviam duas meninas, duas mulheres elas também não participaram das agressões, então as pessoas que estavam no local foram identificadas mas a participação comprovada, nós tivemos aí durante, no decorrer das investigações somente desses seis que foram presos e apreendidos. Um dos jovens apresentados pela polícia confessou que participou da briga. Primeiro a bater, fui eu, o cara de mano, depois veio o resto aí, foi ele tupelando, entendeu? Essa é a verdade, teve contraversão não. A justiça já decretou a prisão provisória e internação dos acusados. O inquérito está encerrado, o que nós estamos aguardando na verdade é apenas o retorno do laudo pericial, porque foi solicitado na necropsia um laudo complementar, que seria o laudo para verificar se a vítima havia ingerido bebidas alcoólicas ou feito uso de entorpecentes e esse laudo é feito por Belo Horizonte. Então nesse caso nós estamos aguardando apenas o retorno do laudo para que nós possamos concluir o inquérito policial e encaminhá-lo à justiça. Obrigado. 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 Obrigado.